A polícia baixou a casa do cojo e pegou todo mundo de surpresa Levando todo mundo pra delegacia O Roque Rucon falava A gente é trabalhador, seu doutor Não somos vagabundos, não Dede palavra solta, 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 solta A gente, a gente está sendo estuprado O vagabundo separado vai prender eles O macaco maluco disse Segura no meu galho Que eu vou pular fora O coiso disse Eu também não sou vagabundo Sou trabalhador, sou o seu polícia Solta, eu O delegado disse Vocês estavam perturbando a paz e a ordem Com essa terapia De trincheiras Com essa terapia Um coiso disse De trincheiras As trincheiras eram Para nos protegerem Do ataque Que todos os inimigos O Teu legado perguntou O que, quem são os inimigos? O Coiso disse Os nossos inimigos A pornografia e a violência Em nossos lares O Roque Roncon disse Vocês nasceram pelados Mas a maioria morre trajado A pornografia e a violência São injustificáveis Diante da salvação O Roque Roncon disse A salvação É sempre maior Que o pecado Que a pornografia e a violência Que o medo e a morte A morte A morte disse Pornografia só sustenta marginal E o crime não traz saúde E bem-estar Traz loucura E dependência Traz vício Desculpe Maura Maga Má 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 Cortes Maga Má 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 das pernas torcas daquele jogador. O macaco malogo saiu doando e gritando. Quinze minutos de palma. Oh, que rouco de si. Você é um grande sucesso. Aumenta o volume. A tarde disse a violência explode como milho de pipoca. Numa panela com óleo quente. Ou seja, no ambiente ideal. O coiso se lembrou que há 24 anos atrás ele provou em sua casa que os artistas dos Beatles não queriam se aproximar. E ajudará ele em sua família, pois eles negaram se aproximar pela internet várias vezes. Antes de tentarem se encontrar com ele no shopping da cidade. E ajudará ele em sua família. E ajudará ele em sua família. E ajudará ele em sua família. O Coisa se lembrou que há 24 anos Atrás ele provou em sua casa Que os artistas dos Beatles não queriam se aproximar E ajudar ele e a sua família Pois eles negaram se aproximar pela internet várias vezes Antes de tentarem se encontrar O Coisa se lembrou que há 24 anos Atrás ele provou em sua casa Que os artistas dos Beatles não queriam se aproximar E ajudar ele e a sua família Pois eles negaram se aproximar pela internet Várias vezes antes de tentarem se encontrar Com ele no shopping da cidade O Coiso sabia de tudo desde 1999 e que o mar não estava para peixe, que não havia caridade, doação e dinheiro e nem homenagens em forma de filmes, novelas ou canções e músicas, havia sim muita estrela e pouca constelação o coiso só queria saber o que poderia dar certo, afinal de contas ele e sua família nunca tiveram uma vida, uma liberdade, uma incolumidade uma incolumidade uma paz dignidade bem-estar o coiso disse de lutar com suas forças contra os monstros abusadores exploradores de crise de crianças e de doentes, de mulheres e de trabalhadores jovens e idosos rogando a Deus e a sua mãe com todo o seu amor amém 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 Obrigado.